Salve, salve rapaziada, eu sou o alemão, bem-vindo ao canal aqui no Metrados, pra você que tá chegando agora, é um canal que traz né, um conteúdo sobre carros, motos, games e afins, rapaziada é o seguinte né meu, começa a gravar, começa os lags né velho, olha que louco rapaziada é o seguinte né meu, deixei um videozinho aí maroto pra quem tá com problema com lag, e né, tem um PCzinho fraco eu fiquei devendo uma grana aqui pro Teimo na semana passada, o dia anterior né, porque eu tive que levar o bebão, eu tava fazendo, eu tô fazendo o jogo certo né rapaziada, então esse aqui é o episódio 18 né, já vou mandar os salves, então é o seguinte, eu fiz os trabalhos de fossa, as fostas já estão completas né, e agora a gente vai jogar a merda na inspeção porque, o coiso não me ligou ainda né, o, tá, eu parei o caminho do lado errado rapaziada, esqueci, o caminho é do outro lado, mas tá bom, a gente vai dar, a gente dá um jeito é o seguinte né, o, 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 o Fernando ainda não me ligou, o, o, o Flertai, o Flertai ainda não me ligou, porém, o que acontece né, é, a gente, a gente, só um minutinho, a gente, já tá lá no, 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 nas missões né, já tem o esquema pra, pra tá fazendo a missão do, da inspeção né, então, eu não entrei na nossa direção não, então, o que a gente vai fazer né, vamos, bora tacar pau na, no, bora tacar pau na inspeção pra tirar né, do mapinha lá, o nosso, pra tirar do mapinha lá, o nosso, nosso problema de, de, nossa, nossa missão né, porque já tá lá no mapa, então já pode fazer né velho uma cagada aqui, meu Deus, meu Deus, enquanto eu tô, enquanto eu vou abastecendo né, eu vou dando aquele saldo de maroto, que aí eu consigo sair da tela e ir lá pra tela seguinte né, rapaziada vamos já deixar a chave virada aqui, e tacar pau, pode ser, como vocês podem ver aí ó, o nosso, nosso bostômetro está lotado né, o bostômetro já tá no talo né, e é aquilo né, deixa eu mandar um salve aqui pra, pra geral velho se começar, puta, esqueci de deixar a página aberta velho, então se começar um barulho de, de um vídeo, não liga não, é porque eu vou, eu mando os salves aí de acordo com, com o último vídeo que foi postado, entendeu e ó, batemos 865 inscritos, obrigado rapaziada, obrigado mesmo, vocês não sabem como, vocês não fazem ideia de como isso fortalece né, meu e o salve, eles vão, né, pra aqui ó, top da lista né, pro Machine Plays né, Machine Plays, dólinho que dão o salve pro Emerson, Emerson, da hora, tá sempre presente, obrigado irmão um salve pro minha mulher, que tá aqui também na página salve pro Robner Marques, bem-vindo Robner né, meu, a gente nunca viu você aqui, mas, eu não sei se você já tava, já era inscrito ou não mas bem-vindo, interage com a gente velho um salve pro João Otávio, pro Wally, né, o L, é o LBR59 né, velho antes de beber não dirije, é isso mesmo mano então foi um salve pro Francisco, pro Francisco Cortez, Chicão sempre presente né, sempre mano, comentando bastante, eu gosto disso velho eu gosto mesmo de verdade mano, mais um comentário do Emerson aqui, da hora velho, ó DG Gameplay, DG, tamo junto irmão, obrigado Jefferson Medeiros, Gabriel Passos, Jefferson Medeiros, eu nunca te vi também mano, mano, já vi sim, já vi sim o seu jogo Free Fire, velho, eu não jogo mais, até aí a gente pode começar a jogar mano tá ligado, Gabriel Passos, tá mandado, salvão pra você Juan, dos jogos de Android né, aquele salve pra você, é isso aí como que vamos né mano, que aqui ó, a caravana não pode parar, já tá bom já de gasolina aqui a gente já, se não a gente vai ficar aqui o dia inteiro né velho posso, eu posso ter um milhão de inscritos que não abastece o caminhão e eu mando um salve pra todo mundo, putz, esqueci de fechar, aqui tá mó chuva mano desculpa aí rapaziada, se tava feia a coisa mas bem, é isso ó, estamos com 5.310 conto né, porque eu fiz o resto do trampo de fossa em off e bora tacar merda na inspeção né mano, se der tempo, se não tiver fechado lá né acho que não vai tá não, tá cedo ainda então rapaziada, é o seguinte ó, a dica pro caminhão agora depois da atualização é, meu é uma dica básica e simples velho, tá aberto? tá aberto uma dica básica e simples, mano, não corta giro velho se você acelerar muito o caminhão e deixar ele cortar giro mano aí vai dar ruim velho, porque aí é onde ele morre, entendeu? peguei um mouse que tem um número de DPI muito grande velho, então eu acho que é isso que tá meio que atrapalhando no jogo velho então o que eu vou fazer? é pra jogar mais summer car velho, vou pegar um mouse que tem um número de DPI pequeno velho entendeu? já tá bom então é o seguinte, você lotou o caminhão de voz você vem aqui velho, ó para bem dentro da inspeção né meu bem onde vocês quiserem mesmo e tacar merda nela velho, ó vai lotar os... deixa eu ver se o cara tá aqui né mano puta, o cara tá aí dentro velho mal vergonha né, mas tudo bem é missão do jogo né mano vamos dar uma olhadinha aqui de leve pra ver se ele tá olhando né mano olha aí ó, olhou pro lado hein vamos dar uma disfarçada galera pegar um folheto aqui e fingir que a gente tá vendo alguma coisa né ô aí meu amigo, beleza? ó, será que se eu pagar a inspeção dá ruim velho? não dá nada não, não dá ruim não nunca tinha feito o teste né nunca tinha abrido essa porta aqui também isso aqui não é nada beleza galera tá aí por aí, ó tacamos o bosta na inspeção vamos pra última fossa lá que é a última fossa da cidade né a gente tem que fechar aqui senão a gente começa a recolher a bosta a bosta já começa a cair, entendeu mano então vamos fechar aqui vamos vazar daqui rapidão né velho porque... mano depois desse... depois dessa merda que a gente fez né velho só vazando né mano tá vendo mano, é o seguinte eu vou aproveitar que o caminhão morreu velho quando o caminhão morrer você deixa o caminhão na banguela como eu já disse no outro vídeo né mano vou me arrumar aqui no banco porque tá... tô totalmente torto né velho e eu preciso enxergar pra... tá colocando... pra gente tá fazendo né a última fossa lá eu tenho que tá enxergando pra onde eu vou estacionar se não velho a gente para longe... a gente para longeão do buraco né mano o caminhão agora vai tá levinho né mano então a gente já pode acatar aqui ó espera aquela luzinha apagar ó apagou, você dá na chave, já era ó sem falhas velho mete no neutro velho põe aqui pra alta ó e aí você vai que vai de bom entendeu ó porque mano se você ficar forçando o caminhão ele vai morrer, ele vai apagar velho esse caminhão é chato pra caramba pra pegar mano ó por exemplo aqui vai pegar uma descida sabe que o giro vai subir joga uma quinta velho uma sexta entendeu mano joga... joga... joga mano joga o irmão joga irmão joga o que vocês quiserem velho só não joga a primeira porque senão o caminhão vai morrer velho tá ligado que mano aqui é... aqui é aquela coisa né velho a gente para meio... a gente para meio aqui perto do campinho das crianças aqui meu é bem perigoso né porque o caminhão anda velho ó... tá vendo que ele tá andando um pouco mas até aí beleza vamos lá a gente já já faz essa coleta aí já vai lá no waterfiles facility né pra jogar e aí eu acabo mostrando pra vocês aí que não sabem né velho porque a maioria já joga então mas eu acabo mostrando pra vocês aí qual é o procedimento certo pra tá né pra tá fazendo no caso de quando vocês quiserem esvaziar o caminhão corretamente sem tomar uma multa né velho porque a multa é cara aí mano se você não paga você é preso velho então... fica de alerta aí fica de dica mesmo quando você faz esse barato aqui pro mecânico vocês vão reparar que vai chegar uma multa cabulosa pra gente se é que eles não arrumarem esse bug né mano então... se é uma missão do jogo eu acho que não tinha que ter multa né velho mas... vai chegar... antes de chegar eu não sei agora né vai chegar uma multinha cabulosa aí você dá aquele confere pra ver se a merda tá descendo ó tá descendo de boa e meu se você parar o caminhão muito perto né velho essa camiseta aqui tá... eu tô engordando né velho tô ficando velho mano então se você parar o caminhão muito perto aqui da valeta aqui ó o que que acontece velho você vai ter problemas né porque... é... desculpa aí é... depois pra recolher a mangueira é um pé no saco velho entendeu? os caras tiraram a nossa cadeirinha daqui eu vou sentar na mesa né mano e aí meu brother como é que tá? vamos trocar uma ideia né velho fazer um... os caras tá aí também vamos trocar uma ideia né velho eu acho que isso aqui foi um aviso não foi rapaziada dá uma olhada não foi um presente mano foi um aviso ó você tá engordando velho dá pra ver aí ó vou chegar bem pertinho pra vocês verem mano moleque ó isso aqui foi um aviso você tá virando uma bolota mano falaram que não tinha o magrinho né mas não botou muita fé não velho demora um pouquinho mesmo é normal né mano então... e quanto isso eu vou fazer a nossa... tá mexendo em umas paradinhas aqui rapaziada aí deu esse bugzinho aqui mas tá valendo né e eu vou deixar a nossa... ai cosito... man... play... lois obrigado meu brother tem que parar de impulsar nesse jogo né rapaziada cês tão ligado aqui mano ó vem aqui ó quem tiver dificuldade né pega aqui ó abaixa levanta né mano e traz pra trás ó fica mais fácil a mangueira não fica voltando né então cê pega levanta e joga lá pra cá ó eu faço assim tá ligado cada um faz do jeito que quer né eu só tô dando uma dica só tô... é como eu falo né velho tá aqui pra mostrar o... que a gente faz né o... quem viu aí o vídeo do... quem viu o vídeo que eu postei na sequência do primeiro aí se não viu é porque o... o... o youtube não notifica mesmo é normal velho mas mano eu fiz o... eu fiz a parada que o... que eu achei lá o vídeo né mano porque eu... ontem eu fiquei meio encasquetado com esse negócio como é que tá sem placa de vídeo velho eu fiquei encabulado eu falei mano eu não... não era pra tá gravando assim né mano era pra tá... não era pra tá dando tanto lag né e aí querer ou não a gente tá né mano ó a gente já tá no... a gente já tá no... a gente já tá no modo... é... desmatamento então... o modo desmatamento FPS tá em 30 ó tá dando 30, 32 tá beleza tá certo que a gente tá né com... tá aqui no... tá no modo desmatamento porém... aqui a gente tá na qualidade da média né a gente colocar no alto por exemplo ó não muda muito não continuou... agora caiu pra 27 vamos no... vamos no... vamos no médio assim... vamos ver que lhe dá né aí assim rapaziada vai ter entradinha ali ó tá marcando a... entendeu que eu deixei com o caminhão velho o carro do maluco tá lá vamos ver se ele tá né mano aqui a dica pra agilizar o processo é um soma só também ó você entra aqui já vem aqui ó bem perente a porta velho já joga ele tudo pra cá ó tem que ser igual caminhoneiro velho quando eu tô dirigindo o site do sul meu eu tô de um jeito quando eu tô dirigindo o caminhão eu tô de outro pode ver mano já era deixa ele ligado mesmo vai lá paga a taxa o cara tá fechado ele tá aí mas acabou de fechar velho porra mano é ele velho é isso depois a gente volta né mano fazer o que né faz parte né velho então deixa o carro no mecânico de novo né mano vamos fazer o seguinte mano vamos dormir aqui não, não tá cedo pra dormir e não estamos nem cansados né velho aquela finosa né mano mete no neutro põe na marcha alta joga uma segunda e vai que vai brother como eu disse aí né pra quem quiser velho eu não consegui responder os comentários ainda mano porque eu trabalho né então mano eu vou pra minha loja volto gravo de manhã acordo gravo aí eu vou pra minha loja faço o que eu tenho pra fazer né mano deixo tudo no esquema lá aí eu volto gravo de novo né velho é assim a gente consegue trazer três vídeos por dia né mano enquanto enquanto isso enquanto não não conseguir não parar de ir pra lá né porque aí daqui a pouco estabiliza é final de ano velho final de ano eu tenho que estar indo toda hora não tem jeito mano mas daqui a pouco estabiliza um pouco aí eu não preciso estar indo toda hora e ficar mais tranquilo tá ligado aqui nosso modizinho da ponte né velho então agora a gente vai fazer o seguinte o vídeo vai ficar um pouco longo porém vai ficar legal velho então vou fazer o a gente vai preparar os Kiu Jus já vamos jogar na van né mano e dependendo de como for né como como é um vídeo explicativo aí né de 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 como fazer dinheiro com com o jogo a gente vai vai pra van pega faz o Kiu Jus que o Jus tá pronto né porque ele parou de borbulhar e leva os Kiu Jus pro berbão entendeu então aí fica o vídeo o vídeo vai ficar um pouco longo né porém eu vou ver se eu consigo dar uma editada nele vou ver se eu se eu tomo vergonha na cara e aprenda a editar essa essa sabe ir a roça ali mano o Eurotrunk Simulator deve ser bem assim também né mano deve ser tipo o Eurotrunk você deve jogar porque mano eu comprei o jogo eu nunca nem joguei velho eu tô deixando eu começo no Marcelo Mercado é foda desculpa falar é fogo né mano a gente não a gente vai dando continuidade vai se vai né mano deixa eu ver se eu tenho que falar mais alguma coisa ah ninguém falou nada a respeito da live rapaziada não teve um comentário a respeito da live mano então pausa o vídeo aí enquanto eu tô chegando na casa e comenta se vocês querem ou não se não quiser falar não queremos live ou se quiser falar queremos ou eu quero então horário tá ligado se você vai ser o único comentário se o único comentário vai ser eu quero e tal horário velho vai ser o horário da live mano você vai mano não teve um comentário sobre a live então se você comentar eu quero uma live tal hora então vamos fazer a live tal hora se for muito tarde só que a gente tem que fazer um pouco de silêncio ainda porque aqui como é um condomínio fechado tem que ter o que tá dando né mesmo se não fosse a gente tem que ter a gente tem que respeitar né o próximo e respeitar as regras no da sociedade né mano o telefone tá tocando vou agilizar lá pra gente pra gente atender mano puta mano eu abasteci e não paguei o tem eu abasteci e saí fora velho olha aí vai vendo mano tá bom tá bom vamos fazer o seguinte a gente vai fazer o Kyuju mesmo então Kyuju parou de borbulhar né mano vamos fazer o seguinte vamos deixar ele aqui no esquema vamos abrir a porta velho peraí deixa eu abrir ele já né peraí ó ó lá acertando hein ó lá acertando hein ó é o flerta vamos dar um break aqui no Kyuju a gente já volta vamos lá ver se o carro ficou bom dessa vez porque mano esse bagulho tá me deixando louco velho então vamos pro flerta e a gente dá um rolezinho no Tatsuma e é isso né vai ser o a finalização do vídeo vai ser assim e aí eu deixo o Kyuju pra fazer no próximo vídeo eu quero ver se essa eu quero ver se essa relação de marcha ficou curtinha velho mano a camiseta encolheu velho o bagulho tá louco tamo com algum né tamo com sérios problemas aí né mano eu vou fazer o seguinte rapaziada eu vou por dentro cadê mano você olha eu falo mano pra você que quer comprar um mouse novo velho não pega um mouse tipo esses mouse com 4000 dpi mano é tá vendo aqui mano pro My Summer Car velho quanto menos dpi acho que melhor eu acho né mano sei lá é só um é só um chute meu aí é só um bom a noite tá caindo né tem as coisas escondendo então vamo que vamo a gente pega nosso carro e traz pra casa né velho é aquilo né rapaziada não tem jeito velho é... eu acabei de pedir o serviço no flertar hein mano acabei de pedir mano pedi pra ele pintar de novo pedi pra pôr o vidro na frente de novo ele já ligou pra falar que tá pronto mano olha ó segunda feira como é que ele pinta o carro velho mano como é que ele pinta o carro e mano troca a relação de marcha né velho tudo numa... ai tá tirando velho tô vendo que tá bugadão o negócio do flertar lá não tá legal desse jeito aí ó velho antes quando... nas outras versões ele não buga tanto assim não mano ele dá um... ele comete um erro ou outro mas... não é tanto assim né velho ó... tá tirando esse maluto aí viu mano essa cidade tá precisando de um punilete do mecânico melhor mano pelo menos punilaria ele fazia né velho agora cê pede punilaria ele pinta metade do carro outra metade não mano aí ele tá tirando aí é brincadeira né velho aquela rampada né mano ficar longe dos postes velho qualquer coisa nesse jogo agora tá matando né mano inclusive eu esqueci de... pôr o cinto né puta não paguei o tempo de novo velho mas vamo que vamo tem uma espera velho é que é cliente fiel eu só vou nele né mano o único posto que eu abasteço é o dele velho sempre a vida inteira no jogo eu só abasteci lá mano custa nada ele segurar um pouco né mano e eu esqueci velho se ele tivesse frentista mano mas na gringa não tem né na gringa você mesmo abastece o câmbio tá soltinho aqui mano vamo dar pra fazer essa madeira de novo não dá aquela coladinha no ponteiro da Alvan que a Alvan cola fácil né agora o Fatsuma tá difícil velho é nada a gente vai começar a regular aí deixa ficar deixa só acertar essa relação de marcha que é uma coisa que a gente não pode fazer a gente mesmo né e aí a gente já começa a mexer no Fatsuma aí na nossa regulagem né a gente já começa a colocar a nossa uuuuuhu Ih eu vou matar o pori matei Mano, azedou, velho. Azedou, azedou. Azedou o pé do frango. Vamos com a botana. Não, 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 não. Puta, mano. Vamos parar no fim do mundo, velho. Ó. Caímos... Caímos num buraco infinito, velho. Mano, deixa eu olhar de fora aqui. Olha. Já era. Mano, ele já volta, rapaziada. Rapaziada, o negócio é o seguinte, velho. Vamos parar no meio do nada, mano. Vamos parar. O jogo, mano, a van parecia que tava flutuando, velho. Mó barulho de vento, tá ligado? Parecia que tava, mano, caindo num penhasco. O que eu fiz, né, mano? Eu tive que resetar o jogo. O jogo travou. Eu tive que resetar. Eu tive que fazer todas as missões de novo. Aí eu fiz em off, tá ligado? E, mano, agora eu tô aqui, ó. Tô fazendo o que eu junto. Deixa eu olhar o negócio. Só, velho. Porque, mano, aqui, ó. Já é aqui o Ju. Se liga no barulhinho, ó. Entendeu? Mano, eu não quero nem que tinha escutado esse barulho, velho. Então, mano, perdemos o... Perdemos tudo, mas eu já fiz tudo em off, tá ligado? Eu só deixei o caminhão lá na inspeção. Porque... Mano, cê é louco, velho. Só deixei o caminhão na inspeção porque... É o seguinte, né, velho. A inspeção já tava fechada, mano. Então, aí voltamos aí. E aí, tamo... Deu muito o que o Ju ainda tem pra fazer. A gente não vai ter garrafo bastante, mas beleza, velho. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver se tem mais garrafo aqui. Organizei tudo, né, rapaz? Tem que organizar, né, mano? Organização é tudo, né, velho? Então, dei uma organizada em tudo aqui. Eu tô até agora bobo, mano. Vou fazer o seguinte. Vamos levar o que tem de Kiu-Ju, né, pro bebão. O mecânico não ligou ainda, né, velho? Igual ele tinha ligado da outra vez. Então, vamos levar o que tem de Kiu-Ju pro bebão, mano. Aí eu... Aí na volta a gente vê se ele liga. Aí eu não baixei o mod do celular aqui, não. Ah, é foda, mano. O jogo é troll, velho. O jogo é troll, mano. Não adianta, por que é, mano? O jogo é troll, velho. Daqui a pouco... 5M, não conheço esse jogo. Puta, mano. Joguei o jogo ali em cima, velho. O mouse tá na sensibilidade mínima, velho. Tá no mínimo possível. Mas, mano, faz parte, né? Acontece. Como que vamos? Aí a gente coloca por aqui, velho. E é isso. Eu dei uma esperada aí pra ver se o mecânico ligava, mas tá muito cedo, né, velho. Pra ele ligar, eu acho, então. Mas não atropelamos os policiais. Pelo menos essa parte aí não aconteceu, velho. Deixa eu baixar um pouco o som. Essa parte aí não aconteceu, velho. O que aconteceu, né? Eu tava no... Quando a gente teve que começar do zero... Ai, caramba. Quase. Tupou a bala. Hoje teve que começar do zero, mano. Decidi te fazer as postas de novo, né, velho. Deixei o... Deixei o caminhão... Puta, eu tô viajando, mano. Viajando, viajando, não é? Vamos ter que ir por dentro, mano. Eu viajei aqui no... Tem que ir por dentro que nós vamos na casa do bebão, velho. Vou levar o negócio do... Tá vendo? É o costume, né, de vir pela ponte, mano. O costume de vir pela ponte aí, pela... Vamos ver se a gente consegue passar por cima aqui sem... Não dá. Muito baixa, né, velho. Ai. Vamos por dentro... E é aquilo, velho. Nossa, me dá uma alergia hoje, mano. Não sei por quê. É esse tempo. O tempo virou, velho. Passa pra ver se tem alguma cartinha aqui pra nós, né. Se tem alguma coisa pra apagar. Às vezes o bebão não tá ligando. Às vezes o mecânico não tá ligando por causa disso. É aquilo, né, mano. Tem que fazer, tem que fazer, velho. Não adianta, hein. O mouse, tá vendo? O mouse pra pegar cartinha, pra essas coisas, meu... Se alguém souber aí como eu diminuo um pouquinho a sensibilidade do mouse no jogo, me dá umas dicas aí, velho. Porque... Tá difícil. Vamos que vamos, né, mano. Mano, foi embaçado, velho. Tá rampa aí, rampa. Rampa aí. Fui tentar tirar da viatura, né, velho. Porque eu vi que os caras iam sair, iam dar de frente, mano. Não lembrava se tava de sinto ou não. Na hora, na hora, a gente não lembra, né, velho. Na hora, a gente, meu... Não lembra se tava de sinto ou não. Falei, eu vou bater de frente com a viatura, velho. Ainda quase deu pra consertar, mano. Vocês acompanharam aí. Mas beleza, tá valendo, né, mano. A gente saiu, já saímos da Finlândia, velho. Foi parar, meu irmão. Eu não sei que país que tem próximo, mas a gente foi parar nele, velho. Foi uma viagem. Quase fui visitar meus pais, onde eles tão de férias, mano. Aí eu coloquei no quinto e sexto na vanzinha. Costumei tanto andar com esse caminhão hoje, velho. Fiz três vezes, mano. A primeira vez, crashou, né, a filmagem. E aí eu não tinha salvo. Ainda bem. A segunda vez, né, eu fui acompanhando com vocês. E aí a terceira vez eu tive que fazer as fotos. Uma bugou. Aquela da frente do mecânico, eu não tava querendo sugar, velho. Não sugava por nada, velho. Mas foi até bom, porque, mano, foi muito rápido pro flertar. Tá ligando pra falar que o carro tava pronto, mano. No mesmo dia, velho. Tinha acabado de mandar fazer o negócio. Fiz as fotos, caramba, velho. Sempre esquece com essa curva aqui. Você começa a andar mais por aqui, né, mano. Bom, o trem não tá vindo. Não acho que o trem ainda já passou, mano. Tô até bugado, rapaziada, mano. Tô até, velho. Vocês não tô ligado, tô... Tô perdido no mundo, velho. Tô desnorteado, mano. Mas bem, ó. Pra quem quiser vender aqui o jugo bebão, viu? Chegou no final da estradinha de... A esquerda, né? E... Esquerda de novo. A gente chega aqui na casa dele. Tá por acalma, né? E o esquema é esse aí. Coloca uma garrafinha na... Uma garrafinha na mesa dele. Tá por acalma, né? Tem a 100 por hora na estradinha de terra. Olha o trem aí, ó. Passando. Tá por acalma, 100 por hora na rua de terra. Mas tá bom. Vamos que vamos, né? Vamos chegar aqui, ó. Estacionar do lado, né? Daquele salve. Tá bebão. Bebão que, meu... Arrastou aquele dia, mas a gente já tá de bem, né? Já tá tudo bem. Já estamos de boa, né, meu? A nossa treta aí já era. Já foi. Vamos ver se ele gosta do Kiju, né, mano? Porque o Kiju também ficou pronto muito rápido, mas tá bom. Eu acho que esqueci o açúcar, mano. Eu acho que... Porque quando eu fui arrumar as coisas, mano, Tinha um açúcar no... Ficou um açúcar em cima do... Em cima, não, né? Escondido atrás da porta, velho. Quando eu fui fazer... Então eu acho que por causa desse açúcar a menos aí... Acabou meio que bugando, né? Eu faço assim, né? Não sei se vocês tiverem uma... Sempre ele gostou, né? Com 6 e 2. 6 açúcares e 2 fermentos. Mas se vocês tiverem uma fórmula mágica aí do que você tá colocando... Demorou a gente colocar aqui, velho. Tem... Eita! E a Vandão, aquele... Tupicado aqui de novo. Ai, ai, foi foda aí, vocês viram, mano. Embaçado. Vou passar lá no site do submóvel pra ver se tá pronto. Se não tiver... Se é pronto, a gente dá um rolezinho com ele pra ver se a relação de marcha finalmente mudou, né? Se não tiver... Vamos ver se dá pra pegar mais algum aqui. Não, então é isso. Temos mais... 1.430. Tá bom. Tá bom de bom tamanho, né, velho? Perdemos o dinheiro de uma fossa. Como vocês podem ver aí, era pra gente tá com uma graninha a mais, mas teve uma fossa que bugou. Então, vou ficar com uma fossa a menos, né, mano? Eu só não paro, velho. Vamos ficar com uma fossa a menos, velho. Desculpa aí, velho. A vã tá muito... Tá muito arisca, mano. Sai por aqui. Porém, né, como ela tá muito baixa, mano, tem que sair meio que de ladinho, ó. Senão a gente capota, velho. Provavelmente a gente vai pegar um comandinho, né? E aproveita o passo no termo pra eu pagar ele, porque tá cedo. Tá cedão. Eu passo no termo, pago ele. Porque a gente tem dinheiro agora, né, pra... É como eu tava falando antes do bug do vídeo, né? Da nossa super capotada, velho. A gente sempre abastece no mesmo posto, né, mano? É uma saídinha, velho, nessa altura, mano. É uma saídinha, aquela rampa mesmo, que rampa linda, velho. Então, rapaziada, vocês não falaram da live, mano. Então, eu tô... Vou ficar na guarda desse... Desse... Vou ficar aguardando aí, eu... Ave Maria, matei. Nossa senhora, velho. Mas, mano... Esse episódio aqui, ó, velho, eu não falei da RT, mano. E, ó... Eu não matei, mano, mano, o maluco só dormiu, velho. Mas não falamos da RT. Mano do céu, vamos levar junto, mano. Vamos embora, velho. Meu Deus, velho. Mano, falou que no meio não tinha como tirar, velho. Vocês viram que não foi maldade, mano? E acabou com a vanzinha, velho. Mas não tinha como tirar, mano. A vanzinha já tava meio que no descontrole. Seu tiro, velho. Acontece igual aconteceu aí no... Né, na hora do enquadro lá, que... A gente se atropelou os polis, isso aí, ó. Mano, pronto, sai, sai, boneco. Ai, mano, é bastardo. Coisas que só acontecem quando a gente tá gravando, né, mano? Tem uma cara driftada aqui, ó. Vamos largar ele ali, meu. O cara tá capotado, né, mano? Como que vamos? Tô meio bugado hoje, mano. O que que tá acontecendo, velho? Ah, é zica, mano. Olha isso, velho. Acabou com a vanzinha, mano. Eu tivemos, ó... Mano, saímos da cidade, tivemos atropelamento, fizemos uns trampos, velho. Esse vídeo vai ficar longo, mano. Eu não vou editar, não, mano. Vou, do jeito que foi, é o jeito que eu vou mandar pra vocês, mano. Ser aquele jeito, velho. Não pegamos comando, mas se pegar também não vou parar, porque eu tô com aquela gasolina... Com aquele diesel adulterado, né, o diesel... O diesel azul, velho. Então se a gente pegar um comandinho aí, eu vou meter em marcha, mano. Porque agora a gente tá contando o dinheiro, né, o dinheiro tá certinho, não dá pra ficar de... Mano, outro, mano, no meio da pista, velho, não, né? Não. Ah, mentira, velho. Tô enxergando, mano. Olha a vanzinha como ficou, velho. Eu não vou nem no mecânico porque ele não ligou ainda, eu vou esperar ele ligar, rapaziada. Porque é o seguinte, né, quando ele liga é porque ele fez tudo. Às vezes, se esse negócio do carro tava só meio pronto, né, é porque ele tava fazendo ainda, e aí eu fui lá e peguei o carro antes. Então, vamos esperar ele ligar, vou passar aqui, vou apagar o termo. A van tem gasolina, né, tem diesel, né, mano. No caso, né, velho. Vamos parar bem encostado aqui, ó. O cara vai ficar bem congelado, com a rabeta na mão, né, velho. Qualquer dia a gente faz um rachinho com esses caras aí, mano. Opa, velho, não meita a cenoura. Não meita a cenoura. Olha a van como ficou, mano. Isso é louco, velho. Olha. O maluco entortou até o quadro dela, mano. Mano, olha isso, velho. Parece outro carro, mano. Se tivesse contra-textura, velho, dava até pra colocar ela na capa, mano. Fizemos um carro novo, mano. Isso é louco. Quando fizemos um carro novo, né, agora já vai começar a dar pra mexer de novo com o mod, velho. Porque pelo jeito vai dar uma estabilizada. Pelo jeito, né, mano. Vai dar uma estabilizada aí no... Vai dar uma estabilizada aí no... Isso aí, a porta tá tudo torta, mano. A expressão abriu. Bom, é isso. Então, mano, né, vou ficar devendo aí a aerossuída pro Saratsuma. Eu vou fazer de novo o esquema da expressão, né, velho. E vamos ver o que que dá, né, o... Vamos ver se o carro dessa vez sai, né, se fica de boa. Beleza, beleza. Obrigado por ter assistido aí, velho. Obrigado pela presença aí. Eu fui. Ah, compartilha com a rapaziada aí os vídeos, mano. Fui.